Olá pessoal, aqui o professor Renato, especialista em química e agricultor e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei falando tudo o que você precisa saber para iniciar o plantio de milho verde os preparativos que você tem que fazer, tudo para você ter sucesso no plantio de milho verde esse é o conteúdo do vídeo de hoje, caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral então já ative o sininho nas notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos ao vídeo Então pessoal, é muito comum muitas pessoas quererem plantar milho, achar o milho uma cultura muito rentável e se planejar de forma errada, então no vídeo de hoje estarei deixando aí a forma correta de você se planejar o que você tem que fazer para você se planejar da forma correta para iniciar os preparativos para fazer um plantio de milho principalmente quando você vai plantar com a finalidade para milho verde então muitas pessoas fazem a maioria das coisas de forma errada e no final tem prejuízo no final quebra a cabeça para correr atrás das coisas então o primeiro ponto pessoal, quando você vai querer plantar milho é você comprar a semente nunca, nunca compre a semente, por exemplo, de forma antecipada ah, eu vou plantar milho em dezembro, a semente já está comprada desde setembro a semente já está comprada desde outubro nunca faça isso porque é aquela coisa, a semente é um pouquinho sensível às vezes você passa um, dois, três meses com a semente guardada ela veio num lote ali já que estava próximo à validade já consequentemente você vai perder poder de germinação tem outro ponto também, que se você às vezes compra um lote velho da semente e guarda por muito tempo também você pode ter muitas falhas aí tem até muitos lotes que você compra é até novo o lote, porém a semente foi armazenada de forma errada em uma temperatura muito quente ou muito fria por exemplo, e a partir daí a semente perdeu o seu poder de germinação então o primeiro ponto, nunca compre semente de milho de forma antecipada visto que você vai fazer o plantio só daqui a um mês, dois meses, três meses então assim, espere ali mais ou menos no máximo 15 dias para você estar fazendo aí o plantio é claro, tem algumas exceções sempre deixando claro então o primeiro ponto é você comprar a semente aí faltando aí no máximo 15 dias, duas semanas para você fazer o plantio outra coisa fundamental pessoal pois muitas pessoas erram nesse ponto de antemão você já dá uma vasculhada aí já dá uma analisada aí no mercado nas cidades vizinhas, circunvizinhas aí a sua cidade se na sua cidade tem pessoas que compram milho se tem compradores, se tem pamanharia se tem casas que trabalham com milho se tem pessoas que vendem milho em feira livre ou até mesmo ceas o pessoal compra por exemplo, porque a partir daí você já vai plantar já sabendo onde mais ou menos você vai encaminhar esse milho porque muitas pessoas plantam e automaticamente na hora de colher vai correr atrás de compradores para onde vai estar encaminhando esse milho quando você faz isso você evita ter dores de cabeça porque é muito ruim você estar produzindo e você não ter a noção para onde você vai encaminhar possivelmente essa produção então assim, de antemão já faça essa análise no mercado já faça essa pesquisa aí nas cidades circunvizinhas se tem alguém que trabalha normalmente sempre tem um ambulante ou outro sempre tem casas que trabalham com produtos de milho sempre tem pessoas que trabalham com milho no aspecto geral feiras livres porém depende muito de cada região de cada cidade então fica essa observação aí já dê uma analisada tente se focar já amarrar algum contrato seja com algum programa social seja com prefeitura seja com alguém que trabalhe com isso diretamente porque a partir daí você já vai ter uma noção mais ou menos para onde você vai encaminhar esse milho então você planta já ciente e vai investir tranquilamente pessoal outro ponto que eu vejo que muitas pessoas erram com muita frequência é colocar muitas plantas por metro linear então às vezes coloca 6, 7, 8 plantas por metro linear e querendo que dê espigas grandes pessoal como a finalidade é para milho verde você também não pode colocar muitas plantas por metro linear porque quanto mais plantas você coloca por metro linear automaticamente diminui o tamanho das espigas porque a planta vai ter menos espaço para desenvolver a absorção de nutrientes a absorção de luz solar então assim não coloque muitas plantas por metro linear no máximo no máximo 5 plantas por metro linear no máximo 5 é o máximo mas aí eu recomendo você estar colocando 4 plantas por metro linear por exemplo então não erre nesse ponto quando você vai começar um plantio de milho é fundamental que você faça uma análise de solo do seu terreno a não ser que você já conheça o histórico do seu terreno quando você já conhece o terreno como é o meu caso aqui você já sabe mais ou menos se o seu solo é forte a parte que o seu solo é forte a parte que o seu solo não é forte então aqui por exemplo eu não utilizo análise de solo então eu já sei aqui como funciona o meu solo aqui onde é mais forte onde é mais fraco mas caso você não conheça faça uma análise de solo porque a partir daí você saberá onde a sua terra é mais deficiente se a sua terra tem alguma deficiência de algum nutriente em maior quantidade para a partir daí você ser bem mais preciso com relação às adubações aqui eu não faço até muitos inscritos o canal fala que eu como professor de química como especialista em química e não utilizo análise de solo então deixando claro essa observação quando você vai fazer um plantio muito grande é necessário você fazer já que você começou os preparativos uma observação que eu deixo é que você já tenha todo o adubo que você vai utilizar no seu plantio visto que o milho ele é uma cultura que é rápida então normalmente 80 dias 90 dias no máximo ele está saindo principalmente para milho verde então assim você tem que ter todos os adubos todos os insumos inseticida que vai ser aplicado já comprado os adubos comprados por quê? porque normalmente a sua planta está precisando de adubo digamos com 20 dias aí às vezes você vai correr para comprar você não vai achar adubo em qualquer lugar às vezes o preço está muito alto às vezes você vai ter que correr em cidades vizinhas então você vai perder tempo e a planta do milho ela não espera se ela precisa de adubo naquele momento tem que ser aplicado naquele momento porque se você demorar um, dois, três, quatro dias depois a planta já pode ter prejuízo, atraso então já vai perder desempenho futuramente então uma das observações tenha os insumos já comprados ah eu vou plantar milho já veja a questão de já comprar adubação comprar os inseticidas para fazer as aplicações tanto de adubo quanto de inseticida se na sua região você prefere fazer aplicação de herbicida para matar o mato também aqui eu prefiro fazer limpa a não ser que seja muitos hectares aí uma grande plantação aí sim não tem o que a gente fazer tem que entrar com o herbicida mas se for uma plantação pequena até abaixo de um hectare aí é um hectare abaixo dá para você fazer algo manual a limpa manual caso não se você preferir também fazer com herbicida com mata-mato já corra também atrás desses herbicidas desse mata-mato porque é aquela coisa hoje em dia as coisas estão bem complicadas para você encontrar os produtos aí então às vezes você encontra na internet às vezes você encontra vai encontrar em uma cidade que é mil quilômetros distante da sua às vezes não tem as cidades próximas então não adianta quando o mato na sua plantação estiver cobrindo a sua planta o seu pé de milho a plantação de milho já competindo com a planta você vem correr atrás de comprar um herbicida um mata-mato para aplicar no seu milho lembrando se seu milho for resistente a esse tipo de herbicida então outra observação a questão também do herbicida se você for utilizar então os insumos pessoal adubação insecticida e herbicida caso você utilize não deixe para comprar em cima da hora compre sempre antes do começar o plantio é o mais recomendado porque a partir daí quando você for fazer a utilização já está tudo pronto para ser utilizado então não deixe para a última hora porque veja que muitas pessoas fazem isso e é aquela coisa a plantação vai sofrer a plantação vai ter estresse a plantação ela vai perder desempenho se você falta o adubo no momento certo vai perder desempenho se você não aplica o herbicida no momento certo vai perder desempenho se você deixar as pragas comer a plantação ou estragar entrar então assim sempre tem esse planejamento inicial vai plantar milho organiza o terreno já veja aí se vai fazer a aração se vai fazer a limpa dependendo do tamanho do seu terreno já deixa a irrigação articulada se for um plantio irrigado se não for irrigado escolher o momento que tenha bastante chuva porque aí vai estar irrigando a plantação então é interessante que você tenha esse planejamento inicial para você começar os preparativos para o milho aqui aqui eu estarei logo mais fazendo a limpa dessa parte aqui arrancando esses tocos montando a irrigação para início de dezembro aí no mais até dia 10 de dezembro eu plantar aqui mais um pedaço de milho aqui verde para o consumo e para a questão de venda também vender verde então pessoal deixando aí essas observações porque vejo muitas pessoas quebrando a cabeça para correr atrás de insumo para correr atrás de semente para correr atrás disso daquilo e fazendo de forma errada se planejando de forma errada então não deixe para a última hora esse foi o conteúdo do vídeo de hoje caso tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não se inscreve vem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral e até um próximo vídeo abraço